Parece que o treinamento militar veio bem a calhar. Não acredito que tiveram cinco professores em seis meses. O que tem de tão ruim? Bem, todos eles têm histórias do passado bem problemáticas. Pra ser sincera, provavelmente já teríamos expulsado todos eles, mas a diretoria não vai deixar com que nos livremos de mais nenhuma criança. Ou perderemos ainda mais verba e... Estamos apenas aguentando. E boa sorte. Espera. Algum conselho? Minha mãe tinha um ditado. Você atrai muito mais moscas com mel do que com vinagre. Todos os professores antes de você tentaram ser duro com eles. Eles se foram e esses caras ainda estão aí. Eles não parecem ligar pra nenhuma ameaça de detenção, suspensão ou até mesmo expulsão. Então, eu não sei. Talvez uma abordagem mais suave? Boa sorte. Estamos contando com você. Bom dia, turma. Eu disse bom dia, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, e jogue direto para que ele não trave. Vamos tentar de novo. Bom dia, turma. Eu sou o senhor Wang. A diretora me disse que precisamos aumentar todas as suas médias. Então vamos trabalhar nisso. Que tal cada um de vocês se apresentar primeiro? Minha nossa! Você é muito melhor que os garotos, Ryan. Obrigada, Sebastian. Agora diga isso ao meu pai. E o que vocês acharam do professor novo, o senhor Wang? Sinceramente, ele parece legal. Melhor que os professores que a gente já teve. Todos os professores são iguais, pessoal. Estou três semanas para ele. Ou quatro no máximo. E aí, perdedores? O papai chegou. A quadra é nossa. Nem pensar, Barry. Nós chegamos primeiro. É isso mesmo. Então peguem suas saias e vazem, se sabem o que é melhor para vocês. Não vai falar que vocês estão com medo. Sabe de uma coisa, Ryan? Não é porque você parece o menino que você realmente é. Então vai ser agora. Eu contra você, mano a mano. O vencedor fica com a quadra. Está falando sério. Então vaza logo. Eu quero a quadra. Beleza? Quem fizer o primeiro ponto, vence. Primeiro as damas. Pronto. Vamos, vamos lá, Ryan. Oh! Isso foi falta. Fica de fora. Oh! Boa tentativa, princesa. Olha como se faz de verdade. Acho que a quadra é nossa, rapaziada. Não suporto eles. Se você tivesse marcado a falta, tinha vencido. Mas era isso que ele queria. Eu não queria parecer fraca. Só porque eles têm o dinheiro do papai deles, eles acham que são melhores. É claro que a escola não vai fazer nada a respeito disso. Bryce está certo. Talvez se nossos pais fossem no PTA, talvez nos ouviriam. Desculpa, Sebastian, nem pensei... Relaxa, relaxa. Eu tenho uma ideia. Você tá bem, irmão? Sai fora! E aí, qual dos patetas fez isso, hein? Foi você, né, Ryan? Só porque perdeu pra mim. Aí! Aí! Para! E o que você vai fazer, hein? Cagão. Sebastian. Por quem empurrou ele? Foi ele que começou. Isso não é verdade. Eles estão bravos porque derrotamos ele justamente aqui na quadra. Em que você vai acreditar? Nesses punks aí que nem ficam na escola ou nos alunos, nota A? Eles estão jogando aqui. Então deixe eles ficarem. Podem achar outro lugar. Cara, isso que é um privilégio de Hulk. Vamos lá, pessoal. Tá vendo, Jackson? Te disse que todos eles são iguais. Obrigado, Sr. Wang. Obrigado. Faremos o Sr. Wang pagar por isso. E é por isso que estamos propondo cortar o orçamento em 20%. 20%? Hum. De jeito nenhum. Os professores perderão seus empregos. Não sobreviveremos. Eu vim pra cá na esperança de mais financiamento. Não menos. O desempenho acadêmico dos seus alunos são, na melhor das hipóteses, inferiores. Não podemos justificar a concessão de mais dinheiro a você. Não até você ter pontuações mais altas. Existem quatro alunos em particular que estão pesando na média. Eles são Jackson, Bryson, Bryce, Ryan e Sebastian. Boas notícias. Acabei de contratar um novo professor, o Sr. Wang. Ele é ex-militar. Tenho certeza que ele vai conseguir salvar essas crianças. Deveriam ver o progresso que ele fez até agora. Bem, que tal darmos uma olhada pessoalmente? Com certeza. Sim. Claro, tudo bem. Mano, ele vai ficar muito molhado. Isso vai ser incrível, cara. Esse lugar tá uma nojeira. Tivemos que abrir mão de metade da equipe da limpeza depois do último corte no orçamento. Não podemos nos dar ao luxo. Ah, esse é o novo professor que eu estava falando. Ele tá chegando. Bom dia. E esse é o Sr. Wang. O que você fez? Você sabe o quão ruim me fez parecer perante a diretoria? Perdão, senhora. Meus instintos entraram em ação. Não quero causar problemas. Tenho certeza que não tem sido fácil pra você cuidar dessas crianças. Mas, felizmente, a diretoria decidiu nos dar outra chance. Eles vão esperar. Pra tomar a decisão final sobre futuros cortes no orçamento. Mas considere esse seu primeiro e último aviso. Obrigado, senhora. Sei que disse que essas crianças têm uma história complicada no passado. Pode me contar mais? Primeiro tem o Jackson. Ele quer ser músico, mas... Ele sofreu bullying a maior parte da sua vida por causa disso. Com licença, amigão. Quem te ensinou a tocar isso? Ellen Keller? Deixa eu te ajudar, tá? Ei! Qual é? Tá na mão. Quando ele contou seu sonho à mãe, ela quase o expulsou de casa. Ela se recusou a gastar dinheiro ajudando ele a aprender ou a melhorar. Porque ela disse que ele era uma perda de tempo. E... Isso matou por dentro. E tem o... Bryce. Ele está sempre grudado no celular. Provavelmente o mecanismo de enfrentamento que ele adquiriu pra lidar com o trauma em casa. Fala, nerd. Tá jogando The Simmons porque você não tem vida própria, é? Não! 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 Me devolve! Qual o seu problema? Ah, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Chora, nerd! Chora! Seu pai. Quando ele bebe, ele fica agressivo. Bryce provavelmente já chamou a polícia pra ele uma dúzia de vezes, mas todas as vezes quando chegam, a sua mãe os manda embora. Então, eventualmente ele aprendeu a deixar tudo de lado. Ah, e tem o Ryan. Ele é um caso interessante. Ei, espera um pouco. É, só falta ela ganhar isso, né? Durante toda a sua vida, ela estava apenas tentando provar que todos estavam errados. Sai daí, nerd. Vaza! Quer lotar? Que o homem mais forte vença. Cara, você tá perdendo. Vamos lá. Cala a boca. Vamos lá, cara. Ganha logo. Ha! Boa! Sim. É isso aí. Aí, pegou ela. Vai fazer o quê? Tanto faz. Você ganhou porque trapaceou. Como é que é? Fala de novo. Provavelmente porque seu pai sempre quis um menino. Ele não se importava com ela. Depois que o seu irmão nasceu, Seu pai a ignorou completamente e não importava o quanto ela tentasse chamar a atenção dele. Isso partiu seu coração. E depois tem o Sebastian. Sebastian, Se prepara que essa é difícil. Aí, Barry. Barry! Quando era mais jovem, ele implorou ao seu pai para levar ele à Disney World. Mal sabiam eles que, quando chegassem no avião naquele dia, para o pai de Sebastian, seria seu último dia. E até hoje ele se culpa porque ele é o único que queria ir. Diretora! Diretora! Começaram uma briga na cafeteria agora. A gente tem que ir. Vem logo. Tudo bem. Meu Deus! Oh! Oh! Ei, 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 ei! Sebastian! Saia de perto do Barry! Você faz ideia do problema em que você está se metendo? Espera. Como sabe que a culpa é toda do Sebastian? Ah, isso não é óbvio? A mãe de Barry é da Associação de Pais e Mestres. Ele não começaria a briga. Isso não garante que ele é inocente. Quem que começou? O Barry? Ou o Sebastian? É mesmo? Você, saia daqui! Todos vocês! Fora! Continue! É! Não se interessa não! Não se interessa não! Não! Saia daqui! Como você quer lidar com isso? Como disse, você atrai mais moças com mel do que com vinagre. Não se interessa não se interesse. Como você vai fazer isso? Não se interessa não, Não se interessa não. Amém. 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 É loucura. Minha mãe nunca apoiou minha música antes, mas, desde que ela veio me ver tocar, ela tem sido totalmente diferente. Uou! Fala mais sobre isso. Quer dizer, eu nem sei mais quem é meu pai. Ele quer ficar comigo o tempo todo, praticar esportes juntos. Eu posso tentar uma vez, rapaziada? Acho que eu nunca te vi largar o celular. Tenho a primeira vez pra tudo. Isso! É isso aí, cara! Bem-vindo à Grande Liga. Eu estou dizendo, desde que o Sr. Wang começou a aparecer, as coisas começaram a ficar diferentes. Estão na nossa quarta de novo. É uma pena que o Sr. Miyagi não está aqui pra salvar vocês dessa vez, né? Muito engraçado. Nós não vamos sair daqui. Por que não vão jogar em outro lugar? Vocês vão sair da quadra. Ou vai ser por bem, ou vai ser por mal. O que é isso? Quer um pouquinho também, velho? Sabe por que não esteja agora? Carly, não! 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 Oh, meu Deus! Vamo vazar! E agora se recomponham. Isso foi incrível, senhor Wang. Mas podemos cuidar daqueles manéis. Sebastian, podemos conversar um minuto? Ouça, filho. Sobre seu pai, eu quero que saiba. Não pode se culpar, tá bom? A culpa não é sua. Não. Não, você não me conhece. Você não sabe pelo que eu passei. Ah, eu sei. Estávamos indo para Legoland. Porque implorei a meus pais que me levassem. Mas no caminho pra lá, um carro bateu na gente. E eu perdi os meus dois pais no impacto. Então sei como se sente. E você não... Não pode se culpar, ok? Você não pode. Vocês estão mesmo estudando? Como você disse, temos que aumentar nossas médias, né? E quando foi que vocês começaram a me ouvir? Bem, desde que o vimos como uma lenda do Kung Fu, você é famoso, senhor Wang. É, olha. Mais alguém sabe sobre isso? Senhor Wang? Um momento. Brigar com um aluno? O que estava pensando? Foi legítima defesa. Eu juro. Isso não parece bom. De forma alguma. Muitos pais estão ligando. E é por isso... Que estamos te demitindo. Não. Não pode. As crianças finalmente começaram a me ouvir. Só me dê mais tempo. Eu prometo. Quando eu entrei, eles estavam até estudando para as provas finais. A decisão já foi tomada. Nos acompanhe até o escritório para assinar os papéis da demissão. Eles demitiram o senhor Wang. Eu não quero perder ele. O que vamos fazer? Só tem uma coisa que a gente pode fazer. Um estudante de pilotagem de 20 anos foi morto. Joa E aí E aí E aí O que estão fazendo aqui? Bem, você ajudou todas as nossas famílias. Gostaríamos de retribuir o favor. Por favor, pode vir com a gente? Temos uma pequena surpresa para você. Ah, não nos conhecemos. Sou a mãe do Sebastian. Só quero dizer que o que quer que tenha dito a ele funcionou. Ele até me disse que vai tentar ir para a Disney World novamente. Então, muito obrigada. Isso é para você. É do Sebastian. Ele disse que se ele conseguiu esquecer o passado, você também pode. O que é tudo isso? Bem, gostaríamos de agradecê-lo pessoalmente. Por causa de seus alunos e de outras pessoas que você inspirou, a Edison obteve a maior média que já teve até hoje em todas as avaliações dentro de uma década. Além disso, conseguimos evitar futuros cortes no orçamento e recebemos o nosso antigo orçamento de volta que perdemos. Poderemos ter de volta os membros que demitimos. Seu Rueng, todos nós estudamos muito para mostrar a nossa gratidão. E... esperando que... você volte. Por isso eu estava ligando para você, queremos você de volta. Mas devo acrescentar que você não irá ensinar esses alunos. Porque eles estão se saindo muito bem. É isso mesmo. Em vez disso, você vai estar ensinando Barry. E os seus amigos estão à beira da expulsão. Devido a mau comportamento. Acho que eles precisam de toda ajuda que puderem ter. Não nos machuque, senhor Rueng. É, nós sentimos muito por tudo. Não se preocupa, não vou. Como uma pessoa sabe e disse uma vez, você atrai bem mais moscas com mel do que com vinagre. Como homem, ela é demais. Demais. Ela é demais. Como homem, ela é... Demais. Oh, perdedora. Vaza. Tá surda e não ouviu o que eu disse? Eu disse vaza. O quê? Ei! Você sabe que meninas não devem usar boné pra trás, né? Se é que eles usam chapéu. Devia tentar escovar o cabelo pelo menos uma vez. Sim. Então talvez não ficasse tão... Feia. É! Eu vou tentar isso. Assim que vocês forem legais uma vez, pelo menos. E assim talvez não sejam tão feias. Na parte de dentro! Sloane, tem alguma coisa que você quer ou só tá aqui pra encher meu saco? Você sabe que essa é nossa mesa. Vai se sentar em outro lugar, Jessi. Vocês têm espaço pra sentar em qualquer lugar. Você tá cega? Então parece que você tem muitas opções. Vaza. Como é que tá indo a prática pro show de talentos? Uma droga. Não entendo como o Ice Spice disse. Ela tá... demais. Hã? Hã? Acho que a forma que você vai aprender a pronúncia vai ser o menor dos seus problemas agora. Ah, o que poderia ser pior do que eu não conseguir cantar a letra da música que tô cantando na frente da escola toda? É, o que é pior? Deixa a mamãe e o papai descobrirem sobre isso. E não tem a ver com o rap que você vai cantar no show de talentos, Jessi. Eles não vão ficar felizes. Ela. É demais. Você não vai... Por que você não tá comendo? Porque eu tô esperando a mamãe. Tudo bem, pode comer ou como depois. Mas isso não é justo. Você devia sentar e comer com a gente, não cozinhar. Ah, filha. Na verdade, eu tive uma ideia melhor. O papai e o Satbir podiam cozinhar pra gente enquanto você senta do meu lado e come, mãe. Engraçadinho. Cozinhar é trabalho de garota, Jessi. Assim como você vai fazer um dia pro seu marido. Né? Agora coma. E pai de usar bonés. Ei! Você acha que algum garoto vai gostar de você assim? E quem se importa com o que os homens querem? Hã? Que? Mãe, isso é muita manteiga. Não, não é muito. Coma. Tá brincando? Tá encharcado. Ei, ei. Deixa isso aí. A manteiga é boa pra você. Te ajuda a ficar forte. Faz bem pra saúde. E bom pra você ter um ataque cardíaco. É. Ataque cardíaco, ataque cardíaco. Só doutores falando aqui. E aí, aqui é a sua super garota, Lily. Ai, faz tanto tempo, né? A Lily Singh postou um vídeo. Jessi! Singh? É. Lily? Garota? Que tipo de vídeos ela faz, hã? Kitã? Chitã? Alguma coisa assim, a parte? Não, pai. Nem tudo tem a ver com religião. Ela posta vídeos engraçados. Squetes engraçadas? Essa é a garota indiana do YouTube que estão sempre assistindo. Ela não é só uma youtuber feminina, mãe. Olha, ela tem o próprio programa e escreve vários livros. E agora ela tem uma série que chama Muppets Menheim, que vai lançar no Disney+. Disney+. Programa de entrevistas. É. Ela fala. É. É assim. Na televisão? É. Uma mulher falando um monte. Moças não deviam falar tanto. Hã? Ou então, sabe... Hã? Quem que vai querer casar com ela? Uma pessoa inteligente? Olha, é muito raro encontrar alguém que é inteligente e bem sucedida como a Lily é. É verdade. Além disso, eu duvido que ela se importa se um cara quer casamento. Hã? Ela é Kir? Ela é Kir? Não é arroz doce, pai. O que a Jessie tá tentando dizer que a Lily Singh gosta... É de garotas. Ih, meninos. Hã? Ela é bi. Hairabá. Graças a Deus, nossos filhos são bons e não temos esse problema. Bom Deus. Obrigado. Por não sofrermos com isso. O que será que a... Comunidade fala disso, ó? Zouquinha, elege. Qual será o dia das pessoas? Deus nos livre de decepcionar a comunidade indiana. Jessie, você não tem nada pra contar pro papai e pra mamãe sobre o... Do show de talentos? É. Papai. Hã? Eu decidi entrar pro show de talentos esse ano. E eu vou fazer um rap. E tô muito animada com isso. Rap? Rap no... No palco? Isso é ótimo. Isso é muito bom. É. Sim. Hum. Pode ser uma boa ideia. É bom pras mulheres verem como embrulhar. Você podia ensinar pras outras garotas como embrulhar seus dotes. Não é embrulhar presentes, pai. Rap é tipo... Ah, deixa pra lá. Você vai ver no show. Que isso? Você conhece sua prima Prit de Toronto? Tá bom, mãe. Só porque vocês são melhores amigas na escola. Não quer dizer que ela seja minha. E o que tem ela? Se casou com um médico. Um médico. Um médico. Tenha seis dígitos. Seis dígitos? É. Sabe, talvez devêssemos falar com a família do garoto. Talvez um outro homem na família que também é doutor. Pra ela. Ah, tô te falando. A gente vai casar ela, hã? E você? Continue estudando. Vai ser doutor. Eu não quero ser doutor. E aí, aqui é a sua super garota, Lilia. Ai, f... Qual é, galera? Sou eu, a Jessie? Não, não. Muito idiota. Bom trabalho, Alex. Da próxima vez, talvez você possa tentar fazer meu ex-namorado desaparecer. Ah, tá bom. Vamos lá. Beleza, Jessie. É sua vez, tá? Fala pra mim o que vai praticar hoje. Ice Spice, ela é demais. É... Demais? Não é... Ela é demais? Quer saber? Não importa. Contanto que não seja nada inapropriado e que um professor não possa sair reclamando por aí, vai em frente. Meu Deus. Isso vai ser abominável. Cubram seus ouvidos agora. A gente devia gravar isso. Posta para verem como ela é ruim antes do show. Qual é, pessoal? Sou eu. Quer saber? Eu vou só começar. Como um homem, ela é... Demais. Como um homem, ela é demais. Ela pode. Tem dinheiro também. Como um homem, ela é demais. O que vocês estão fazendo aqui? Eu só vim dar um cheque na concorrência. Mas tá claro que não tem nenhuma. Você parece mais com o Old Spice do que com o Ice Spice. Ficaria muito envergonhada de cantar isso na frente de alguém. Se eu fosse tão ruim quanto. Meninas, ainda não é a vez de vocês. Então, não deviam estar aqui. E, Jesse, tem certeza de que essa música é apropriada para ser cantada? Sim, eu acredito no que tô falando. Ah, não é disso que eu tô falando. O que eu quero dizer é, essa música é apropriada para uma garota cantar. Talvez você devia ficar numa música mais agradável, igual a Sloan tá fazendo, sabe? Spice Girls. E deixar o rap pros meninos. Não é? Tá legal. Próximo. Eu tô fora. Não vale a pena. Mas, você tá querendo isso desde que eu me lembro. Você queria ser youtuber e fazer vídeos como a Lily Singh. Tá, mas eu não quero mais, beleza? Eu tô fora. Oi, Jesse. Claire? Ouvi que vai estar no show de talentos. É, eu tô. Bem, mal posso esperar pra ver o que você vai fazer. Tenho certeza que vai ser incrível. É, eu vou tá lá. Você não pode perder. Não vou perder. A gente se vê. Tchau. 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 Você disse mesmo tchau. 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 Você ouviu o que ela disse? Ela não pode perder o meu show. Mas eu tô confuso. Então você tá no show de talentos. Porque agora há pouco você disse que... É claro que ainda vou me apresentar no show de talentos. É minha única chance de impressionar, Claire. O que vai ser engraçado vai ser a cara de vocês quando perderem o show. É isso aí. Ah, é sério? Bem, é que eu acho que o TikTok discorda. Todo mundo acha você ridícula. 400 mil visualizações e tá aumentando. Se a competição fosse para ver quem tem mais papel de bobo, bem, você já teria vencido. Filho, filha, vambora. Filho, filha, vambora. Como foi a escola? Foi tudo bem, mamãe. Jesse, o que tá pegando? Olha o que as pessoas tão falando de mim. Por que tá com o boné pra trás e ela acha que é um homem? Minhas mãos devem ser mais macias que a dela e eu sou um homem. Precisamos que o Tate dê uma lição nessa garota? Ela tem que saber que o rap é pra homens. Rap? Com todos aqueles palavrões? Não estou entendendo. Rap? É a Jessie, pro show de talentos. Não, eu não sou mais. Eu tô fora. Tem certeza disso? Mas é a garota que você gosta, Claire. Garota? Como assim você gosta de uma garota? Eu já te falei tudo o que você queria saber, papai. Eu não sei mais o que te falar. Não importa. Você é nossa filha, não filho. E você vai casar com o garoto. Hã? E se você não achar um pra você, eu acho. Exatamente como a sua tia fez, Jimmy, que achou aquele fantástico advogado pra sua prima, Amã. O Jimmy que uniu Gurdévi para Amã? O cara que ganha 120 mil dólares por ano. Pela última vez, Amã não é a minha prima. E podem, por favor, parar de me comparar. Eu sou uma pessoa única. Você vai começar a se sentir muito melhor se você começar a ser mais como Amã. Sabe, ela tá indo pra este tempo. Um excelente programa. Casar com um advogado e ela vai ser engenheira? Os pais de Amã devem estar muito orgulhosos. Ainda dá tempo. Não é tarde demais. Eu já tô decidida. Eu tô fora do show de talentos amanhã. Não porque eu não pratiquei, mas a mamãe e o papai vão me matar se me verem fazendo rap. Você sabe como eles tão bravos com a questão da menina e tal. Então não liga pra isso. Confia em mim. Lembra quando eles pararam de falar comigo por meses só porque eu não consegui ser o número um da álgebra? Não vai durar pra sempre. Eles voltaram a falar comigo. Só depois que você entrou na geometria avançada. Ah, é? Olha, meu ponto é que você não tem que desistir. Até porque eu tenho uma grande surpresa pra você. Obrigada por toda a sua ajuda. Sabe, você é mesmo um bom irmão. E eu acho que... Sloane! Me devolve, Sloane. Eu não tô afim das suas brincadeiras idiotas. Ah, vocês ouviram, meninas. Jesse não está ramude. Espero que ela tenha aprendido a dizer isso antes de subir no palco e pagar mico. Então, boa sorte. Eu tô fora. Quem sabe agora vocês tenham chance de vencer. Oh, isso realmente me deixa triste. Ah, mas não foi algo que a gente disse, foi? Eu espero que você se apresente pra que eu possa ter mais conteúdo ridículo seu bombardeando no meu TikTok. Quer saber? O último vídeo acho que deu um milhão de visualizações. E todos acham você ridícula. Não só a gente. Não dá pra acreditar nisso. Que horas a mamãe vem buscar a gente? Eu já falei que não é a mamãe que vem hoje. Na verdade, é outra pessoa. Quem? O papai? Eu passo. E aí, Jesse? Aqui é a super garota. Li... 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 Sim! O quê? Como? Mas como assim? O que você tá fazendo aqui? Eu não te disse que eu tinha uma surpresa? Surpresa seria comida indiana na janta. Isso aqui é outro nível. Espera. Como? Bom, sobre isso... Eu vi o TikTok que fizeram de você. Então eu encontrei o seu Instagram. Falei com o seu irmão. E felizmente ele é muito bom em guardar segredos. É, mas... Não convenci ela. Ela tá falando que vai abandonar o show de talentos. Então não deu certo tudo isso e... Não, não. Você não pode desistir. Confie em mim. Não é o que eu quero, mas... Meus pais me proibiram praticamente. Olha, são seus pais, né? Eles vão te perdoar. Cedo ou tarde. Os meus perdoaram. Eis um truque pra pais indianos. Você só precisa comer o roti e eles vão superar. Não importa quanta manteiga eles coloquem. Apenas continuem comendo, 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 comendo... Seus pais deixam a comida encharcada também? Mas é claro. Mas isso não foi meus pais. Foi o pessoal da escola, o pessoal da internet. Eu sinto que todos estão contra mim. Eu sei como é. Bom, foi exatamente como eu me senti quando eu comecei a fazer vídeos. Espera, é sério? Você sentiu o mesmo que eu sinto? Mas você é Lily Singh. Você tem milhões de inscritos. Nem sempre. É, no início eu recebia muitos comentários maldosos. E sinceramente, eu ainda recebo. Eu não tinha pensado por esse lado. Mas como você lidou com isso? Da única forma de lidar com isso. Sendo sempre verdadeira. De qualquer jeito. Porque não pode viver sua vida fazendo outra pessoa feliz. Cedo ou tarde, vai se arrepender. Você tem razão. Então quer dizer que amanhã você vai cantar esse Spice? Uh, a Spice? Eu adoro. Oh, eu digo Ha. Eu amo Ha. Que demais. Você tem que me ensinar isso. Beleza, legal. Mas você vai mesmo fazer a música dela? Porque eu não acho uma boa ideia. Sério? Não. Eu acho que você devia fazer algo mais... Você. Perfeita. Eu adoro essa música. Você precisa, precisa, precisa. Então, vamos aplaudir as garotas mais uma vez. Arrasaram. Eu tô ansiosa pra gravar sua apresentação. Ah, e obrigada antecipadamente pelo meu próximo vídeo viral. Belezura. A seguir temos a Jesse. Que vai apresentar a Spice em Hamoud. Ah, ah. Ah? Eu vou mudar. Entendi. Ah, mudança de planos. Eu acho que a Jesse vai apresentar uma música original dela. Uhul! Aplausos. 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 Ela é uma fã de lili singh, ela inspira-se a ser a melhor versão de herself, a set-a-sel-free. Ela é uma mulher que quer indian, com um coração full de amor, vivendo em um mundo que não sempre é justo. Ela é preocupada para sair, mas ela vai encontrar uma forma de ser verdadeiro e viver outro dia. Ela é uma vida que ela pode ser quem ela quer ser, sem medo de rejeitar a sociedade's degree. Where love is love, no matter who you are. Where people don't judge based on gender or a star. She's got fire in her heart that's burning bright. She'll keep fighting for her rights with all her might. She a queer Indian girl and proud to be. Ha ha ha, that's me. No apologies. She's a queer Indian girl with a heart full of love, living in a world that's not always just. She's scared to come out, but she'll find a way to be true to herself and live another day. Pra todas as garotas indianas por aí, essa é pra vocês. Não deixe ninguém falar o que você pode ou não fazer. Você é linda, você é incrível. Apenas seja quem você é. Você vai encontrar seu caminho, vai alcançar as estrelas. Mantenha sua cabeça erguida e o coração aberto. Você vai achar o seu lugar nesse mundo, onde você possa brilhar. Os resultados vão chegar a qualquer momento, hein, pessoal? E olha, não vai ser uma decisão nada fácil. Jessie, você tava incrível. Sério? Sério? Você não vai acreditar no que a Lily Singh postou agora. Ah, isso é demais. Me diverti muito. Agora tenho que descobrir como fazer pros pais não me odiarem. Depois que você ganhar, nem vou ligar pra isso. Beleza, os resultados chegaram. E o vencedor do show de talentos desse ano é... Sloan, Kimberly e Morgan com as Spice Girls! É oficial. Eles vão me odiar. Mãe. Mãe, eu sinto muito. Quer saber, antes de me casar com seu pai, eu queria ser cantora. O quê? Eu nem sabia que você cantava. Isso é porque eu parei. Minha mãe e meu pai achavam que era uma má ideia as meninas cantarem. Diziam que... Diziam que com uma cantora ninguém se casaria. E a parte triste é que... Eu também acreditava neles. Mas... Ver você lá em cima, hoje, no palco... Sabe a vontade que me deu? Me deu vontade de cantar de novo. Mãe... Isso é tão fofo. Isso quer dizer que você não tá mais brava? Porque eu prometo que eu vou comer toda a sua comida. Não importa quanta manteiga você coloque nela. Tudo isso que eu te digo, que estou feliz por você, Não estar cometendo o mesmo erro que eu. Vivendo sua vida pra fazer outra pessoa feliz. Porque, mais cedo ou mais tarde, você se arrependerá um dia. Falaremos mais sobre isso quando chegar em casa. Bom trabalho, filha. Eu tô muito orgulhosa. Não acredito que isso aconteceu. Viu? Eu disse que ia dar certo. Ei, calma. Isso foi só a mamãe. Agora tenho papai pra enfrentar. Quer saber? Mesmo não ganhando a competição... Eu me sinto uma vencedora. Eu não sei como a vida poderia... Ficar melhor do que isso. Ai... Na verdade... Acabou de ficar. Cadê a Jessie? Eu queria mostrar pra ela meu troféu. Que demais! Eu posso ver? Uhum. Isso é tão legal. Eu acho que eu nunca vi nada tão bonito na minha vida. Tô zoando. É um lixo. Igual sua música. Como não aceita meus filhos? É que tem um débito de 260 dólares que precisa pagar. 260 dólares? Só vieram duas vezes. São 65 dólares por dia, por criança. É muito caro. Que facada. Ahn... É o meu único. Será que pode cobrar a metade? Por favor. Tenho uma entrevista importante agora às 10. Infelizmente, todo débito deve ser pago. Pode abrir uma exceção hoje? É dia das mães. Tudo bem. Posso falar com o gerente? Por que não temos permissão pra entrar? Fique tranquilo, Martin. Mamãe vai resolver isso, ok? Por que não podemos entrar? Vem, Martin. Vamos brincar enquanto isso. Obrigada, Isabela. Eu achei essa aula de yoga incrível. Ah, eu também. Vou voltar na quinta. Ah, se me chamar, venho junto. Vou precisar de um spa depois daqui. Ah, eu também. A gerente já vem te ver. Senhoritas, posso ajudá-las? Oi? Sim? Pode quitar minha conta, por favor? É Gina Smith. Ah, é claro. Fica em 580 dólares. Ah, tá bom. Pode pôr no débito. Débito? Não, não, não. Coloca no cartão da empresa que eles pagam. Espera. Eles pagam minha creche? Como eu trabalharia sem isso? Uau. Aqui. Deve ser legal. Oi, eu sou Carol. Sou a gerente aqui. Então, como eu posso te ajudar? Bem, tenho uma entrevista muito importante para fazer hoje. Aham. Infelizmente, não posso pagar todo o débito agora. Será que existe a possibilidade de deixar meus filhos entrarem hoje? Não. Sinto muito. É a nossa política. Tenho certeza que Denise já te explicou isso, certo? É. Como não consegue pagar nossa empresa? Por que você não vai até a Broadway? Onde o preço é muito menor. Sim, é perto da Skid Row e... Não tem nada. Sim, mas são apenas 20 dólares por criança. Você recebe o que paga. Boa sorte. Uh, e se formos ao shopping depois do spa? Sim, a Gucci acabou de abrir um restaurante novo na cobertura. Sério? Sim, vamos lá depois? É claro. Isso. Vamos, crianças. Vamos embora. Não acredito que administra as coisas assim. Meu filho chega em casa cheio de alergia e quer me convencer que vocês não têm culpa. Eu preciso me repetir? Inacreditável. Por que ela está aqui latindo, não é uma amiga? Ela só quer dizer que demos amendoim para o filho dela. Nem tem amendoim aqui. Ah, ah, olá. Claramente tem amendoim aqui. Ah, e pra que saiba, amendoins podem causar asfixia. Não se importa com eles? Olha, senhora, se não gosta, pode pagar os 65 dólares e levar seus filhos a um lugar cheque, ok? Não acredito que lugares assim existem. Ou a creche é muito cara ou é terrível. Só se preparem para a pior experiência possível. E o Jay? Ah, eu estava querendo saber mais sobre a creche e deixar meus filhos. São 20 dólares a diária. Paga quando vier buscar. Isso é razoável. Tem, ah, tem almoço ou lanche? Não. E o que aprendem? Olha, senhora, isso aqui não é uma escola. Oh, não. Mamãe, não deixe de ir. Podemos ir para outro lugar? Eu não tenho o dia todo. Vai deixá-los ou não? Não, não, mãe. Por favor, não. Ok, 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 ok. Eu cancelo a entrevista. Eu cancelo a entrevista. Não, mãe. Não faz isso. Eu cuido de nós. Estaremos juntos o tempo todo, ok? Não precisa se preocupar. Eu prometo. Obrigada, Isabela. Eu volto logo, ok? Eu já volto. Venham aqui. Agora vão. Vão ficar bem. Eu vou ser rápida, tá bem? Oh, ah... Martin não pode ter contato com o Gergelim. É altamente alérgico e terá urticária. Fechamos aí cinco. Não se atrase ou eles vão te esperar lá fora. É ótimo. Gostamos de saber que está entusiasmada com a empresa. Só tenho algumas perguntas sobre o seu currículo. Tem uma lacuna de vários anos aqui. Sim, eu costumava ser uma mãe que ficava em casa para criar meus filhos em tempo integral. E então... O meu marido, ele... É... Tudo bem. Tudo bem. Não precisa falar. Obrigada. São meus filhos. Eu sinto muito. Eu entendo. Parece ser uma ótima pessoa aí, Sênia. E eu também sou mãe. Ah, meu filho... Ele vai me levar para jantar fora hoje, para o Dia das Mães. Vamos a um dos meus restaurantes favoritos. Ele é muito gentil. Eu adoro isso. Eu sinto muito, mas se importaria se eu atendesse rapidinho para ver se eles estão bem? Imagina. Por favor, pode atender. Ai, muito obrigada. Oi, querido. Mãe, eu não quero estar aqui. Elas são muito ruins. Vem nos buscar. Por favor. Por favor. Ah, sinto muito, Martin. Chego em breve, ok? Eu não quero ficar aqui. Vem logo. Ok, querido. Ai, desculpe. É que eu coloquei eles numa creche nova e está sendo difícil para eles. Então, imagina. Não tem que se desculpar. E se precisar ir, eu vou entender. Não. Não. Eu realmente preciso do trabalho. Espero que... Não tenha causado uma má impressão. Mas eu te prometo. Mesmo que eu não tenha toda a experiência que você procura. Eu sou muito trabalhadora. Aprendo rápido. E eu... Sou pau para toda obra. Não só criei meus filhos como... Ajudei meus sobrinhos. Estou acostumada com longas jornadas. Durmo tarde. Levanto cedo. Eu sou ótima com as pessoas. E sobre organização. Eu posso pôr em ordem qualquer quantidade e tipo de coisas. Eu realmente... Preciso muito do trabalho. Você parece ter qualidades incríveis. Vamos voltar para aquele lugar amanhã? É tão horrível. As portas são quebradas. O lugar inteiro cheirá... Cocô. Eu sei. Eu sei, querido. Eu vou achar outra creche para vocês, meu bem. Mas não é fácil. É tudo tão caro. Aqui, crianças. Mãe, eu fiz isso para você. Feliz dia das mães. Oh, querida. Como é carinhosa. Por que... Não desenhou o papai. Só porque o papai não está mais fisicamente conosco, não significa que não olhe por nós. E cuide de nós. Certo? Muito obrigada por isso, meu amor. Eu amei. É muito talentosa. Obrigada. E o que vai comer? Oh, não se preocupe. Almocei tanto que... Estou sem fome e estou realmente empanturrada. Aqui. Com a mão. Martin. Nem começou a fazer a tarefa. Eu tentei. Mas... Eu... Eu não consigo entender. Ok, bem. Deixa eu te ajudar. Conseguiu o trabalho? Ah, bem... Não sei. Ela disse que me liga. Então, espero que ligue. Talvez. Só um minuto. Alô? Olá, senhora Martínez. Aqui é a Barbara Wilson, da Técnica Soluções. Tenho boas notícias pra você. Oh, meu Deus. Consegui a vaga? Não exatamente, mas você avançou pra próxima fase. Ah, tem mais uma entrevista? Aham, sim. E quando é que você poderia vir? Ah... O mais rápido possível. Que tal amanhã? Você diz a hora. Excelente. Vou te enviar um e-mail confirmando assim que desligarmos, ok? Um bom dia. Obrigada. Você também. Então, há uma terceira entrevista. Ok, onde estávamos? 15 mais 16. Não consigo sem uma calculadora. Dois dígitos são muito difíceis. Claro que consegue, filho. Não posso. Ei, olha pra mim. O que eu sempre disse, você pode fazer qualquer coisa na vida. Só precisa se dedicar. Certo? Acho que sim. Ok, vamos lá? Vou te mostrar um truque. Quanto é 5 mais 6? 11. Sim, é isso mesmo. Está bem. Então, quanto é 1 mais 1? Dois. Mais este extra. Três. E depois, todos juntos? Trinta e um. Isso! É! Viu o que eu disse? É! Toca aqui. Ok, próximo. Vamos ao próximo. Muito bem. Gosto muito do que vejo aqui. E... Desculpe. Como eu estava dizendo, eu gostei. Li os comentários das entrevistas que você fez e parece que todos gostaram de você. Considerando isso, Iessenia, quero te oferecer um... Por que não colocou no mudo? O que é tão importante? Sinto muito. Meus filhos estão em uma nova creche. E não estão se adaptando. Mas já coloquei em modo avião. Por favor. Por favor, continue. Senhora Martínez, a estabilidade será problema para você? Uhum. Mamãe, eu estou te ligando. Está tudo bem? Não. É o Martin. Oh, não! Ai, não, querido. Ai, meu bem. Lamento que isso tenha acontecido. Nos deram biscoitos e tinha gergelim. Falei para não dar gergelim a ele. Ah, mulher. Abaixe esse tom de voz para falar com minha irmã. Fui específica com sua irmã. Sobre a alergia do meu filho. Talvez, devessem prestar mais atenção nas crianças que cuidam. E então, meu filho não estaria coberto de urticária. Oh. O que você quer? Eu pareço médica para você? Quer saber? Estou farta disso. Nunca mais voltamos aqui. Vamos, vamos embora. Não, não vá embora. Não até pagar. Só pode estar brincando. Não vou te dar nada. Eu pareço estar brincando. Você vai pagar e vai pagar agora. Sinto muito por isso. Oficialmente ganhei o título de pior mãe. Não diga isso. É, é a melhor mãe de todas. Elas que são más. É, você faz tudo o que pode por nós. Te amamos. Ai, querida. Amo vocês mais que tudo. Olá. Olá. Olá, Essinia. É a Bárbara novamente da Técnica Soluções. Sim. Estou ligando para informar que... Infelizmente, você não conseguiu o emprego. Bem. Posso fazer algo para mudar de opinião? Passei por três etapas. Devem ter visto o potencial em mim. Por favor, realmente preciso do trabalho. Ai, eu lamento, senhora Martínez, mas a decisão é definitiva. Fique bem. Espera, amor. Não consegui o emprego. Vou ter que começar tudo de novo e sequer tenho uma creche para deixar vocês. Para que encontrar uma creche? Por que não fica com a gente até o início das aulas? Mas, meu anjo, não há nada no mundo que eu queira mais do que ficar com vocês. Mas, tenho que ganhar dinheiro. E se puder ganhar dinheiro enquanto cuida de nós? Quer dizer, trabalhar em casa? Sou péssima com computadores. Não. Pode abrir sua própria creche e cuidar da gente e de outras crianças. É. Adorei a ideia. Assim teria vários amigos para brincar. Não posso abrir uma creche. Não tenho experiência. Sim, você tem. Ser boa mãe conta. Nos ajuda com a lição. Faz comida para nós. Vocês são meus filhos. É diferente com os filhos dos outros. Cuidou do Alex e da Rosalinda por muito tempo quando o tio Juan voltou para o México. Sim, mas eu teria que alugar um local. E não temos dinheiro guardado. Aquela creche era um apartamento. O que te impede de fazer isso aqui em casa? E a senhora disse que as creches ou são muito caras ou são muito baratas e ruins. Que tal ser a alternativa? Eu não sei nada sobre começar um negócio, crianças. Acho que não consigo. Mas sempre nos diz que podemos fazer qualquer coisa na vida. Basta colocar na cabeça. Oh, a não ser que não quis dizer o que disse. Claro que sim. Então está decidido. E nós podemos te ajudar. E também você não tem nada a perder, certo? Martin e Isabela convenceram sua mãe a iniciar a própria creche. No dia seguinte, começaram a trabalhar. Isabela ajudou com o logotipo, enquanto Yesenia correu atrás das licenças e liberações, até o pequeno Martin ajudava. Então saíram de distribuir panfletos para divulgar a todos sobre a nova creche. As pessoas ficaram muito animadas com o lugar acessível e com ótimo atendimento. Dê, a maioria das pessoas. Logo, Yesenia começa a conseguir alguns clientes. Ela ensina as crianças e faz um ótimo trabalho ao cuidar deles. As mães amam Yesenia e começam a recomendá-la para mais pessoas. E após passar um ano, Yesenia cresce tanto que precisa alugar um lugar maior para receber tantas crianças. Ela está muito feliz não só por ganhar um bom dinheiro, mas também por receber para fazer o que ama. Vem aqui, espera. Oi! Já volto. Pois não? Oi, Yesenia... Sei que estou em débito e lamento, mas infelizmente não consigo te pagar hoje. Ok. As coisas têm sido muito difíceis e... Mas tem uma entrevista hoje. Você! Você levou todos os nossos clientes. E eu... Eu reconheço alguns desses pirralhos. Lucio os roubou de nós. Quer que fechemos as portas? Olhem, senhoras. Eu não quero problemas. Melhor irem embora. Você já tem problemas. Ei! Não ataque a creche dela só porque a sua não vai bem. Talvez se tivesse dado atenção às crianças que cuidava e não dessem comidas que causam alergias como... fizeram com meu filho, talvez ainda estivessem no mercado. Cuidado com quem fala. Cuidado você com quem fala. E a Sênia tem sido uma grande bênção para mim e para muitos outros pais que trabalham duro. Não permitirei que vocês a incomodem. Como você se atreve a falar assim comigo e minha irmã? Será que eu preciso me repetir? Ou quem sabe chamar a polícia? Vamos, mana. Que coragem! Não é? Puxa! Ai, de qualquer forma, como eu estava dizendo, pode, por favor... Oh, não se preocupe. O Timothy é sempre bem-vindo aqui. Temos uma política. Nenhuma criança é rejeitada. Vai te motivar com as crianças. Não faz ideia de como isso é importante para mim. Não faz ideia de como agradeço o seu apoio. Boa sorte na entrevista. Obrigada! Mãe? Sim? Eu e Martin fizemos algo para você. De dia das mães. Fizeram? Quem são? Todas essas crianças. Quem é esse? Papai sorrindo para nós. Oh, meu Deus. Vocês dois. Bom trabalho, meninas. Eu nunca te venço. Só continua treinando. Quem vem agora? Melissa? Olha, Abby, a última vez eu fiquei sem andar direito uns três dias. Nenhuma de nós está em condições de vencer você. Deviam deixar você lutar com os rapazes. Quem me dera. Vocês sabiam que a minha lutadora preferida, Mildred Burke, só enfrentou homens depois de se tornar campeã mundial? Sério? É. Se me deixassem lutar também, eles iam ver que a gente não é mole que nem eles acham. Licença, meninas. Ei! Ei! Vamos treinar? Não quero que a princesa se machuque. Ok, pessoal. Bom treino. Olha só, antes que alguém saia, eu tenho um recado. Como vocês sabem, a gente vai ter uma luta amistosa contra a equipe dos Buchanan Bucks. Pelo que dizem, a equipe deles está muito melhor do que no ano passado. A nossa também. Sem chance de derrotarem a gente. Vai ser igual no campeonato do ano passado. Ei! Boa! Você tá certo sobre isso? A gente arrasou com eles. Tanto os homens, quanto as mulheres. Isso no ano passado. Esse ano, a Liga decidiu mudar um pouco as coisas. Como assim? A gente vai ter somente uma equipe. Em outras palavras, homens e mulheres num só time. Quê? Tá brincando? Não. E os testes são amanhã. E eu vou escolher os cinco melhores. Só os cinco melhores. E são esses que vão enfrentar a equipe do Buchanan. Então essa é sua chance. Beleza. Vamos descansar. Isso! Era bem disso que a gente tava falando. Agora sim, você vai lutar pra valer. Eles não pedem por esperar. Você não tá mesmo pensando em lutar na minha equipe, né? Primeiro de tudo, a equipe não é sua. E depois, eu tô sim. Por quê? Tá com medo de não ser mais a estrela do ringue? Não é a Liga Feminina, ok? Você não vai lutar contra outras meninas. Você pode se machucar, entendeu? Valeu pela preocupação, mas eu dou conta. E se cair pra você uma luta com outro cara? Eu venço igual. Mulher, homem, não importa. Pode vir que eu vou derrubar. Olha, eu admiro a coragem, mas... O que tá em jogo não é você, é toda a equipe. E você não vai ajudar a vencer, então. Sério, fica fora dessa. Você também ouviu o treinador. Os testes são amanhã. Se você não me quer no time, vai ter que me vencer. E a gente sabe que você não dá conta. Ui! Por que esperar, então? Vamos ver isso aqui. E agora? Você não tem que cair na dele. É, não cai na provocação, não. Não, tudo bem. Eu dou conta. Você tá pronto? Vamos ver. Ok. Mas antes da vergonha, você vai me fazer duas promessas. A primeira é pra não te bater demais. É claro. Número um. Se você perder, quer dizer, quando perder, você não participa da equipe. Ok. E se eu vencer? Se vencer, você pode entrar pra equipe. Ah-ah. Isso é normal. Eu vou ser a capitã. Olha isso, Amina. Você? Capitã? É claro. Qual o problema, Dylan? Tá com medo de perder pra uma garota? Só pode ser ele, se ele não se importar. Tá bom, tá bom, ok. Tá bom, cara. Só fala que sim. Não é como se você fosse perder. É, dá uma lição na garota. Ah. Tá bom. Então, acordo fechado. Você disse duas promessas. Sim. Prometa não chorar quando eu te vencer. Vamos ver quem vai chorar aqui. Uh! Uh! O que que tá acontecendo? Se a Abby vencer, ela vai poder participar da equipe enfrentar os Bucks. Beleza, pessoal. Pra cima. Cuidado aí. Isso. Vai provocando isso aí. Opa, toma cuidado. Uh! Uh! Isso, Abby. Uh! Uh! Vai lá, Dylan. Agora! Uh! Uh! Isso não vai rolar. Você esqueceu que o nosso treinador é o mesmo? Você devia falar menos e lutar mais. Eu só tava brincando antes disso. Isso. Uh! 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 Tem coisas que não são pra meninas. Relaxa, Abby. Você foi bem. Foi um belo esforço, viu? Esforço não ganha campeonato. Os pins, sim. Você podia ter treinado ela melhor, pai. Ei! Tô orgulhoso dela. Ela mandou bem. Mandou bem. Diga o que quiser. Eu já tô indo pro carro. Bora, pessoal. Ei. Você tá bem? Sim. Eu tô bem. Você sabe que foi uma aposta boba. Você ainda devia fazer o teste. Você pode não vencer o Dylan, mas você com certeza vai ser uma das cinco. Não. Eu levo minhas promessas a sério. E ele pode dar certo. Talvez seja a melhor coisa pra equipe vencer. Que pena, Abby. Quem sabe o ano que vem. Ei, olha... Vai! Eu não preciso de um discurso, tá? Ei, não deu nem tempo de eu falar nada. Eu sou sua filha. Você acha que eu não sei o que você ia dizer? Ok. Vamos embora. Entra. Entra. Oi. Oi, pai. E aí? Você decidiu fazer o teste? Não. Eu perdi a aposta. Pra começar, que nem deviam ter misturado homens e mulheres. Estranho você falar isso. Você sempre quis lutar com os meninos desde... Desde que começou a treinar. É. Eu acho que tava meio iludida. Por quê? Porque você perdeu uma luta? E não foi nem uma luta. Foi mais uma... Prova do ego. Sério mesmo, pai? Eu não quero falar disso agora, tá bom? E deixa eu fazer uma pergunta. A sua lutadora preferida é a Mildred Bark, né? É. Você sabia que depois de ser campeã, ela enfrentou 200 homens? Não sabia que eram tantos. Uhum. Mas o que tem a ver? De todas as lutas, sabe quantas ela perdeu? Eu não sei. Nenhuma? Uma. Ela perdeu uma luta. Então se a Mildred Bark, a maior lutadora de todos os tempos, pode perder uma luta, por que você não? Hum? Isso é um sorriso? É um sorriso. Hã? Mas mesmo que eu quisesse competir, eu apostei e perdi. O que exatamente vocês apostaram? Que eu não entraria pro time se ele ganhasse de mim. Ok. Então você apostou a entrada na equipe. Não no campeonato, nem na próxima luta. Onde quer chegar? Eu só tô dizendo que tem outras boas equipes. E por acaso eu conheço uma. Pensa nisso. É tudo o que peço. Se eu entrasse pra uma outra equipe, você... Sim. Eu nem terminei de fazer a pergunta. Eu sou teu pai. Você acha mesmo que eu não sei o que você ia dizer? É claro que eu treino você. Se eu topar, então não... Não vou contar pra ninguém. Abby recuperou a motivação pra voltar a lutar. Ela começou a treinar com o pai. Trabalhando duro pra melhorar sua técnica todo dia. Inclusive aprendendo golpes novos que ela nem conhecia. Quando não tá no tatame, ela treina em casa com o pai. A cada dia, ela se fortalece. Determinada não apenas a ser a melhor mulher na luta, mas a melhor entre todos os lutadores. Com o tempo, ela está cada vez melhor. Não demora muito pra ela começar a vencer alguns dos lutadores da liga masculina. Até que chega o dia da luta amistosa. Um, dois, três, bim! É isso, boa! Vencedor! Time azul! É isso aí! Boa! Placar empatado! Não, escuta. Você mandou bem. Eu deixei nosso melhor pro final. Dylan, é sua vez. Vai lá, vai lá! Quem vai lutar de vocês? Oh, ah, aqui! Já chegou. Ah, o que tá acontecendo? Ai, me desculpa. Tava muito trânsito e ainda tinha pesagem. Não se preocupa, você já tá aqui. Vai lá, mostra pra ele, mantém o foco, essa é sua. Vai com tudo. P-peraí. Você vai lutar pelos Bucks? Sim. Desculpa, treinador. Eu não podia ficar só olhando de fora. Eu queria lutar. O quê? Essa luta vale mesmo um ponto? Vocês não preferem perder por W.O.? Esse comentário vai custar caro. Uh, tô morrendo de medo de uma garota. Tá bom, lutadores. Das posições. Vamos, Abby! O que foi? Eu só tô apoiando a força feminina, tá? É isso aí, vai, Abby! Vai ser divertido te vencer na frente das amiguinhas. Manda ver. As saudações. Lutem! Capricha, Dylan! Vai, vai! Vai! Vem logo, cara! Derruba ela, cara! Eu não quero ficar te batendo, Abby. Mas você tem que aprender. Meninas não lutam com meninos. Você vai ver que tá errado. Alguém aprendeu uns truques novos? Meu pai me ensinou alguns. Não adianta você tentar. Abby, vai lá, vai lá! Olha aqui, olha aqui. Olha pra mim. Vai, vai. Não, não, não! Uma, três, um, 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 um! Volta, Abby! O que foi isso? Ela arrasou contigo. Você facilitou a luta? Não. Ela... Na verdade, ela é muito boa. Vera, você bateu a cabeça? Você tá bem mesmo? Abby lutou bem. Foi impressionante. As meninas mandam tão bem quanto a gente. Se não, melhor. Vamos lá. Você sabe que só peguei pesado porque eu realmente acredito em você. A gente cresceu junto. Você acha que eu não sabia disso? Vem cá. Te amo, maninho. Eu também, mana. As duas irmãs estão se abraçando. Eu acho que tem duas garotas na família deles, né? Ei! Chega disso. A minha irmã é uma baita lutadora. Melhor que vocês, aliás. Ela sempre foi. Tanto faz, cara. Tá bom. Por que um de vocês não tenta derrubar ela? Ah, não. Eu acho que eu vou deixar pra outro dia. Tô de boa. Eu já sabia. Acho que a gente vai acabar se enfrentando no campeonato. Você tem que me ensinar algum desses truques até lá. A gente vai treinar. E os vencedores são os Bucks. Abby! 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 Não, você vai morrer. Não, eu não vou. Eu consigo. Eu tô quase lá. E... Ah, mãe. Você me fez morrer. Você sabe que não deveria estar jogando esse jogo. Agora, dê o tablet pro seu irmão. Ah! Por que ele pode jogar e eu não? Porque o Jaden tem notas ótimas e você mal consegue passar. Pega a tarefa e começa a fazer agora. Não consigo acreditar que você tirou C em inglês. Que diferença isso faz? Não vou usar nada disso quando eu estiver ganhando milhões desenvolvendo jogos. A única coisa que você vai ganhar é 10 reais por hora fritando hambúrguer. Se não melhorar essas notas. Não é verdade. As pessoas ganham muita grana no Roblox desenvolvendo jogos. É uma carreira de verdade, mãe. Não pra você. Isso é uma perda de tempo e dinheiro. Não pensa que esqueci da fatura de 800 reais do cartão de crédito que você comprou gastando aquelas... Dólares... Roblox... Sei lá o que que é isso. Roblox. Tanto faz. Nem pense em tocar no tablet até que a tarefa esteja feita. Não suporto ela. Ela trata você muito melhor do que eu. É porque você é menino. Eu não acho que é por isso. Você ouviu o que ela disse, né? É porque... Você é adotado. Deve ser por isso. Ah, morri. Como você é tão ruim. Criei jogos no Roblox mais difíceis que isso. Vai morrer de novo. É. Você é péssimo. Tá. Deixa eu te mostrar como faz. Não! Você ouviu o que a mãe disse. Não tô nem aí por o que ela disse. Não entendo como ela acha que aprender orações relativas e artigos indefinidos vai me ajudar na vida. Me dá aqui. Uau, você jogando parece até que é fácil. Eu ganho esse jogo dormindo. Ei, KriiCraft acabou de postar um vídeo. Eu vou assistir assim que terminar esse jogo. Harley. Harley. Não me distraia aqui. Eu tô quase no checkpoint. Harley, você realmente... O que que eu falei? É... Eu terminei meu trabalho. Por isso que eu tava jogando. Primeiro você não me ouve. E agora tá mentindo? Me dá esse tablet. O quê? Não! Ele é meu! Pois não deveria ter dado pra ela. Agora os dois ficam sem eletrônico chegando em casa. Por uma semana. Uma semana? Não. Você tá brincando, né? Tem um jogo Roblox que eu tô terminando de desenvolver. Você não pode fazer isso. Tá bom. Por um mês. Por retrucar. Mais alguma coisa pra dizer? Foi o que eu pensei. Eu pensei. Eu vi isso, tá? Ela tem olhos nas costas, hein? Que surpresa te ver por aqui. Tá estudando pra prova de inglês também? Você acha que eu tô na sala de informática depois da escola pra estudar pra uma prova idiota? Aham, claro. Tô terminando o jogo do Roblox que eu tô fazendo. Aí, por que você não faz isso em casa? Porque minha querida mamãe tirou meu tablet e meu laptop também. Ela acha que Roblox é perda de tempo e que precisa estudar mais pra prova. Muito chata. Eu morria se meus pais tirassem meus eletrônicos. Oi, oi, oi. O que tá acontecendo aqui? Oh, não me diga que você joga Roblox. Ela não só joga, como faz jogos, gênio. Ah, tá. Como se alguém jogasse seus jogos. Na última vez que vi, não tem Barbie no Roblox. Tô desenvolvendo um hobby, idiota. Não que você saiba alguma coisa sobre isso. Você é o tipo de cara que carrega um skate, mas nem sabe andar. Oh, ela tá te zoando, cara. Tanto faz, cara. Eu sei andar muito bem, tá ligado? E eu sou um desenvolvedor de jogos melhor que você. Ontem eu terminei um jogo novo. Hum, estranho. Não lembro de ter ouvido falar dele. É, eu também não. Ah, é? É porque ninguém liga pro seu jogo idiota. Horde, eu tava te procurando. Você viu o vídeo do KreeCraft? Ai, eu comecei, mas não terminei. Por quê? Ele vai fazer uma competição de Roblox pros alunos. O prêmio é de mil reais. Quê? Você tem que entrar. Se ganhar, talvez sua mãe veja que não é uma perda de tempo e devolva seus eletrônicos. Na verdade, é uma boa ideia, Sam. Você ganhar? Isso não vai acontecer. Agora que eu sei, eu vou participar. E vamos ver quem é o melhor desenvolvedor. Não posso esperar pra te envergonhar. Ei, Jaden. Valeu o aviso, cara. Cai fora, Matt. Obrigada por me dar razão. Se ele for um desenvolvedor ruim como é no skate, não tenho com o que me preocupar. Eu acho que não é. Ele tá na minha aula de computação e é muito inteligente. Além disso, vi ele jogar Roblox e ele é bem melhor do que eu, pelo menos. É. Mas não quer dizer muito, né? Desculpa, maninho. Tudo bem, pessoal. As inscrições estão encerrando. Esta é a última chance de escrever um jogo se quiser entrar. Tira o som pra não me distrair. O tempo já vai acabar. Eu sei. Eu tô quase lá. Mais uns segundos e... Pronto. Finalizado. Torça pra eu ganhar. Pera. E se sua mãe chegar em casa e... Não vai. Meus pais não vão chegar em casa até... Oi, gente. Chegamos mais cedo. A gente tava pensando em... Ei, onde você pegou isso? Você entrou no meu quarto? É... eu... Não posso confiar em você. Vou levar os dois agora. Não. Mãe, por favor. Você não entende. Eu vou participar dessa competição do Roblox. Não. Eu não quero ouvir você falar mais nada desse jogo. Eu deveria ter jogado eles fora antes. Para. Você não entende como isso é importante. Ei. Por que essa gritaria toda? Eu tô numa competição que vai começar amanhã e a mamãe tá tirando meus eletrônicos. Que ela não deveria usar em primeiro lugar. Pai, só preciso de alguns minutos e eu posso ganhar mil reais. Mil reais? Ah, sim, claro. Vai ganhar mil reais em um jogo bobo. Ela sabe mesmo é como desperdiçar dinheiro. Ela tá falando a verdade. O primeiro lugar ganha mil reais. E eu acho que a Harley tem uma boa chance. Viu? Por favor, pai. Diz pra mãe pra me deixar jogar. Você sempre me diz pra seguir meus sonhos. Então é isso. Não tente convencer o seu pai. Ela tirou um sim em inglês. Não temos como devolver os eletrônicos. Ok, me escuta. Por que não damos uns 30 minutos pra ver como se sai nessa competição agora? E se ganhar, talvez seja o futuro pra ela. E nós vamos apoiá-la. E se ela perder... Aí vamos jogar fora o laptop e o tablet. Não vamos exagerar, ok? Olha, vamos tirar tudo dela até que melhore sua nota de inglês. Pelo menos pra um a menos. Tudo bem? Sim. Obrigada, pai. Você é o melhor. Claro que ele é o melhor. Porque ele dá tudo o que você quer. Agora, se você ganhar esses mil reais... Vai pagar as compras no cartão de crédito. Você disse que era 800. Tenho os juros. Tá. Fechado. Já começou? Tudo bem, pessoal. Então aquele jogo foi muito legal. Mas a seguir temos o Harley X. Vamos experimentar. Tudo bem. Logo de cara. Entrando agora. Eu tô gostando muito do jogo. Tá bonito. Tudo parece muito bonito. Parece que gostou muito. Ai, tô tão nervosa. Com certeza você vai ganhar. Você tem que ganhar. Por enquanto, eu tô gostando do que vejo aqui. Mas este hobby parece com os outros hobbies do Roblox. Poderia ser mais original pro meu gosto. Droga. Não sei mais nada. Ah, vai, vai. Ok, isso foi muito legal. Espero que vocês tenham se divertido. Mas, como sempre, sempre se resume a um. E eu tenho que escolher uma pessoa. Eu... Eu acho que eu vou ter que escolher... Vamos com... Médio Ataque 16. Parabéns, cara. Você venceu. Eu... Não acredito nisso. O meu jogo era melhor que o dele. Bom, espero que tenha aprendido uma lição valiosa, mocinha. Agora vamos. Dá pra mim. Ah, Harley. Acordo é acordo. Ai. Tá. Não ligo. Que se dane esse jogo estúpido mesmo. Você não vai ter eles até que as suas notas melhorem. Tá me ouvindo? O que foi? Não precisava ser tão dura com ela. Ah, então agora eu sou má. Porque eu quero que ela se concentre na escola e não num jogo sem sentido. E aí? Desenvolvendo jogo novo? Não. Dessa vez estou fazendo meu trabalho de inglês. Odeio escrever redação. Prefiro comer salada o ano inteiro. E você sabe que eu odeio salada. E aí? Você tá bem? Depois de... Ontem. Pena que perdeu. Mas tenho certeza que vai ter outra competição. Decidi que vou desistir. Não quero mais desenvolver jogos. O quê? Tá brincando. Não pode simplesmente desistir por causa de uma competição. Como sua melhor amiga, não vou deixar. É, Harley. O que aconteceu ontem, hein? Ah, você aqui ia ganhar. Me deixa em paz, Matt. Ah, você tá triste. O que aconteceu com toda aquela confiança, hein? Ela ficou humilde agora. Ei, olha isso. Mil reais. Mais dinheiro do que você vai ganhar no Roblox. Ei, achou que deveria continuar com as Barbies. Pertetora. Até mais. Ignora eles. Não é só o Matt. Minha mãe não para de me encher. Perdi a competição e fiquei sem os meus eletrônicos. Eu só tô de saco cheio de tudo. Meu sonho de ser uma desenvolvedora é simplesmente idiota. Não, não é. Você é tão inteligente e é muito boa nisso. Não deixe ninguém falar o contrário. Deixa eu te perguntar. Você acha que tem profissional que nunca perdeu uma partida? Não. E acha que tem desenvolvedor de jogos que nunca perdeu uma competição? Provavelmente não. Exatamente. E até mesmo um streamer. Tipo o Krikraft. Você acha que ele nunca foi zoado ou quis desistir? Eu não sei. Nunca vi ninguém tirar sarro dele. Tá bom. Bom, vamos perguntar pra ele. Ah tá, tem o telefone dele. Eu só tava vendo a live dele no YouTube. Vou fazer uma pergunta pra ver se ele responde. Ou melhor, vamos participar. Não, que vergonha. Por favor, não. Psh, tarde demais. Eu só quero agradecer. Obrigado. Oito milhões de assinantes. Parece que foi ontem que atingimos sete milhões. Absolutamente demais. O canal tá crescendo muito rápido. E como agradecimento, vamos convidar alguns de vocês. Talvez você possa entrar ao vivo. Vamos ver quem temos aqui. Ah, e se ele escolher você? Sim, claro. Tenho certeza que tem milhares de pedidos. Duvido que seremos escolhidas. Vamos com... Hot... Hot Girl Summer 16. Eita, pega. É você? Sim. Não, não, não faz isso comigo. Eu sou... Ei, eu tô te vendo. Você é a Hot Girl Summer 16? Não, na verdade, é a minha amiga. E nem falhe o nome do usuário dela. É muito cringe. Desculpa, tô nervosa. Eu nunca imaginei que eu poderia falar com você. Meu usuário é HarleyXO. Espera um minuto. Você é a Harley que estava na competição ontem? Preciso dizer, Harley. O seu jogo quase ganhou. Foi tão difícil escolher porque o seu foi muito bom. Sim, eu te disse. Ela tava pensando em desistir dos jogos. O quê? Não, não, não faça isso. Você é tão talentosa. Por que você tá pensando em desistir? Eu não sei. Eu acho que ninguém que eu conheço acredita. Além da minha melhor amiga e meu irmão mais novo. Algumas pessoas na escola tão tirando sarro de mim. É um saco. Sim, eu entendo. As pessoas podem ser más na internet. Eu recebo trolls o tempo todo. Eu tô acostumado com isso. Peraí. Você é trollado? Mas você é o Kreecraft. Sim, eu sei. Mas aprendi como streamer que se você está fazendo algo grande ou especial, sempre vai ter alguém tentando te derrubar, sabe? Deixa eu te perguntar. Se pudesse fazer uma coisa na vida, o que gostaria de fazer? Desenvolver jogos Roblox. Ou qualquer jogo, na verdade. Então é isso que você mais ama? Bem, eu acho que você não deveria desistir, então. Se é por isso que você é apaixonada, se é isso que você quer fazer na vida, então você deve seguir os seus sonhos. Claro, vai ser uma estrada longa, mas você vai chegar lá no final. Eu garanto. Obrigada, Kreecraft. Não tem ideia como foi importante pra mim. De nada. Pra ser honesto, pelo que vi, você tem um grande jogo aqui. Você tem muito potencial. Acho que só precisamos de um toque único nele. Um pouco mais de giro. Dê um pouco mais de cor. Um pouco mais detalhes. Faça parecer um jogo Harley XO. Faça-lhe se destacar. E quem sabe eu consiga testar ele numa transmissão ao vivo. Obrigada de novo. Não vou esquecer. Sim, claro. Boa sorte. Muito bem, vamos ver quem é o próximo. Caramba. Não acredito que acabou de falar com o Kreecraft. Então, quer dizer que não vai desistir agora, né? Tá brincando comigo? Sem chance. Eu tenho muito trabalho a fazer. Ah, e eu vou precisar do seu laptop emprestado. Tudo bem? Depois de chamar meu nome de cringe? Sem chance. Eu tô brincando. É um pouquinho cringe. Claro, pode usar meu laptop. Com a inspiração de Kreekecraft, a Harley está mais animada do que nunca para desenvolver o seu jogo. Ela faz diferentes melhorias e mais personalizadas ao seu estilo. Quando estiver pronta, a nova versão vai ser linda e rodar melhor que o original. Em pouco tempo, ela terá uma grande surpresa. Kreekecraft conseguiu testar o jogo dela novamente. Ele adorou as atualizações e, desta vez, ele pediu para seus seguidores jogarem o jogo. Harley e Summer não conseguem acreditar como muitas pessoas estão jogando o jogo dela. E a melhor parte de tudo é que acaba sendo um grande sucesso financeiro também. Não acredito que seu jogo ficou tão popular. Que loucura. Ei, você é a Harley XO, certo? Sim. E eu jogo seu jogo o tempo todo no Roblox com meus amigos. Uau, obrigada mesmo. Demais. Quero dizer, nunca na minha vida eu pensei que meu jogo seria... Levanta-o. As meninas vão olhando, vai. Precisa de alguma ajuda para levantar, Matt? Não, não, eu também. Eu só estou praticando uns truques novos complicados. Hum, complicados, né? É. Bom, então com certeza você pode fazer um milkshake, né? Sim. Isso é para amadores. Tudo bem. Bom, vamos ver o que você fazia, então. É. Ah... Não, eu também. Eu machuquei meu tornozelo outro dia. Certo. Tranquilo. Ei, isso foi demais! Espere, mano. Não é aquele truque que você continua tentando toda vez? Quieto. Foi mal. Aqui. Aqui vai uma dica. Por que você não continua brincando com as Barbies? Tanto faz. Pelo menos eu ainda estou melhor desenvolvendo Roblox Jogos. Ah, é? Se isso é verdade, então por que o jogo da Harley é o número um na lista? Não. Eu não vi seu jogo aqui. Você viu? Não. Hum. Foi o que eu pensei. Mostramos para ele. Ah, mano. Vamos lá, cara. Oi, mãe. Como foi a escola? Bem. E, na verdade, tenho uma surpresa para você. Oh! É o dinheiro para pagar o cartão de crédito? Eu sei. As notícias correm rápido e... Ouvi que o seu jogo está indo muito bem. Você está certa. Estou te pagando de volta. Com os juros. Oh! Mas essa não era a surpresa que eu estava falando. Tirei B mais na redação. Você acredita? Uau! Eu estou muito impressionada. Oh, estou tão orgulhosa de você. Mas o acordo foi... A menos para recuperar seus eletrônicos. Na verdade, não preciso do meu tablet e o laptop de volta. De você, pelo menos. Porque eu tenho os meus! Espera aí. Exatamente quanto dinheiro você está ganhando? Digamos que é um pouco mais que 10 reais por hora que você disse que eu estaria ganhando fritando hambúrgueres. A loja tem tolerância zero para... Eu entendo, senhor. Entendo e sei que meu filho sente muito. Ele tem um novo telefone. Não tinha por que ele roubar isso. Vou ter que ir à polícia. Espere! Ele é um aluno excelente. Ele é o primeiro da sua classe. Ele só está passando por muita coisa agora. Por favor. Eu posso pagar pelo novo iPhone. Mas... Mas, por favor, não chame a polícia. Se eu não estivesse vindo, o que teria acontecido? Você me ouviu? Richie! Você está me ouvindo? Você poderia estar na cadeia agora. Certeza que a prisão é melhor do que estar aqui. Acho melhor você repensar isso aí, meu amigo. Escuta. Eu sei que essas últimas semanas foram devastadoras para nós dois. Mas você sabe que o seu pai não ia querer isso para você de jeito nenhum. Se ele estivesse aqui... Bem, ele não está, né? Ele está morto. Richie... O quê? É verdade. Por quê? Eu daria ouvidos a alguém que decidiu-se... Eu acho que é a hora... Eu te contar a verdadeira razão... Que ele fez o que ele fez. Olha... Não ligo! Nenhuma razão vai ser boa o suficiente. Cansei de falar disso. Richie! Richie! Este perdedor... Olha só. Opa! Eu fiz isso? Ah, o Richie está bravo. Me deixa, Dylan. Vocês ouviram isso? Richie quer que eu o deixe em paz. Assim como seu pai. É melhor você calar a boca! Cara, só estou sendo honesto. Ouviram sobre o cara que dirigiu na Interestadual 5 até a ponte Golden Gate e simplesmente pulou? Tipo, a sua vida tem que estar muito ferrada para querer ir lá em cima e querer se jogar. Quer falar do meu pai? Richie! O que você está fazendo? Para! Richard, você não tem antecedentes. Você tem nota 9.0, o terceiro da classe. Eu não entendo o que está fazendo aqui. Meritíssimo, me permite? Meu cliente não devia estar aqui. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Na córnea, eu espero que se ele não tiver uma ficha criminal. As coisas estão muito difíceis para ele desde a morte do pai no mês passado. Na verdade, a razão pela qual ele se meteu em uma briga foi porque alguém estava provocando ele sobre isso. Entendo. Isso é verdade, senhora Webby? Sinto muito pela sua perda, mas não podemos sair batendo nas pessoas assim na escola. Vou fazer assim. Vou exigir que você consulte um terapeuta. Após a conclusão de dez sessões, vamos tirar isso do seu histórico e não terá pena na prisão. E Cornel ainda será uma opção. Eu odiaria tirar a oportunidade de um jovem com tanto potencial. Não vai se arrepender dessa decisão. Obrigado. Eu espero que não. Esse tribunal está suspenso. Isso! Que bom! Excelente! É uma ótima notícia, filho! Né? Então, sua mãe me disse que você é um veterano na Bookside. Hã? Eu estudei na Bookside muito tempo atrás. Eles ainda têm pizzas nas cestas? Era o meu dia favorito. Bem, chega do meu falatório. Sobre o que gostaria de falar, Hit. Ainda tem alguns minutos restantes. Quem é aquela? Eu não gosto de falar sobre isso. Você joga? Bem, nosso tempo acabou por hoje, mas podemos explorar isso mais na quinta, se você quiser. Doutor McGee, como foi? Nada bom. Ele não queria falar sobre nada. Era disso que eu tinha medo. Ele está tão bravo ultimamente e nada comunicativo. Bom, pelo menos com palavras. Ele nunca agiu desse jeito antes. Ele passou por muita coisa. Seria muito para qualquer um, especialmente um adolescente. A depressão... Inspira, se manifesta de tantas maneiras diferentes. Infelizmente, a raiva é uma delas. Você acha que medicação ajudaria? Eu não costumo ir por esse caminho. Pela minha experiência nestes tipos de situações, a melhor maneira de ajudá-lo seria encontrar uma maneira dele mudar o foco da dor que ele está sentindo para novas oportunidades. O que quer dizer? Bom, arranjar um novo hobby ou um novo interesse criativo. Algo para redirecionar a energia. Se ele tiver algo para se empolgar, seria motivador. É a segunda coisa mais importante, pelo menos. A segunda mais importante? Qual é a primeira? Ajudar ele a perdoar o pai. Eu fiz o jantar. Não estou com fome. Tudo bem. Eu vou... Deixar isso aqui, se você quiser. Olha, eu sei que você está chateado. Não entende porque o seu pai fez o que fez. É por isso que é tão importante que você saiba toda a história. A verdade é... Tem alguma coisa que precise? Estou ocupado. Ok, sobre o que você gostaria de falar hoje? Você gostaria de falar sobre o que aconteceu na escola? Ou você gostaria de falar sobre... Seu pai... Eu não quero falar sobre nada, tá bom? Eu nem estaria aqui se não fosse obrigado. Tudo bem. Não precisamos conversar. Que tal se... Jogarmos em vez disso? Agora, o xadrez funciona assim. Ah, então você já sabe jogar. O engraçado é que o xadrez é parecido com a vida. Cada movimento importa. Não importa se parece grande ou pequeno. E às vezes você tem que voltar para seguir em frente. Mesmo os mais fortes dizem isso. Mas com resiliência e determinação, eles superam os momentos difíceis e saem mais fortes, como um verdadeiro jogador de xadrez faz. Eu não estava esperando isso. Cheque mate. Eu jogo há sete anos. Há quanto tempo você joga? Desde ontem. Uau. Ok. Por que demorou tanto? Eu vou me atrasar. Ué. Você não vai à terapia hoje. O quê? Por que não? Desde quando você se preocupa em não ir? Mãe, me diz o que está acontecendo. Porque eu não vou... Você não vai para a terapia hoje, porque o Dr. McGee veio até você. Oi, Reed. Você está pronto para uma aventura hoje? Onde estamos? Este é um lugar para veteranos, como eu, que gostam de jogar xadrez e passar o tempo. Então, agora, vamos ver se ontem foi apenas sorte ou genialidade. Qual o seu plano? O que quer dizer com o meu plano? Meu plano é vencer você. Não estou falando do xadrez. Estou falando da vida. Quais são os seus objetivos, seus sonhos? Sua mãe diz que você quer ir para a Cornel, certo? Verdade? Eu não sei mais. Então, você vai desistir dos seus sonhos porque se eu... É a sua vez. É a sua vez. Não quero falar do meu pai, ok? Eu odeio ele! Odiar é uma palavra forte. Vamos explorar isso. Defina ódio. Você quer que eu defina ódio? É o que eu estou começando a sentir por você. Tudo bem. Isso é bom. Você tem direito a isso. Por favor, continue. É o que eu quero dizer sobre a terapia. É tudo a tua ação. Você quer que eu defina isso e explore aquilo? Mas você não confronta seus próprios demônios. O que quer dizer? Aquela garotinha... Na foto... Quando eu perguntei sobre ela, sua linguagem corporal mudou. Então, não age como se você pudesse me ajudar. Quando você não consegue nem se ajudar. Emily. O nome dela era Emily. Olha. Eu a adotei quando ela era jovem. Éramos só nós dois. E ela era o meu mundo inteiro. Eu estava mais feliz do que nunca. Até que... Até que tudo mudou. Ela ficou doente do nada. Fizemos todos os testes, todos os tratamentos. Gastei cada centavo que tinha. Mas não conseguimos salvá-la. Eu não consegui salvá-la. Eu não consegui salvá-la. Depois que ela se foi, meu mundo virou de cabeça pra baixo. Então tudo mudou pra mim. Eu me fechei totalmente. Eu estava tão bravo com o mundo por tirar... O que eu mais amava. Desculpe. Eu nunca imaginei que você faria isso. Sim. Bem... Foi muito difícil pra seguir em frente. Claramente. Ainda não estou bem. Sabe... Um dia eu estava assistindo o filme do Rocky. E teve uma fala que... Mexeu comigo. O Rocky diz... A vida não é... Sobre o conforto você bate. É sobre... Quão forte você pode ser atingido. E seguir em frente. Então é assim que tento viver a vida. Tento seguir em frente. Não importa o quanto forte... Eu seja atingido. Eu não sei como fazer isso. Bom... Ajudaria muito... Se você pudesse encontrar paz... Perdoando seu pai. O que não será fácil. Quero dizer... Foi muito difícil me perdoar... Depois... Que perdi a Emily. Mas... Eu pensei que se eu seguisse em frente... Eu poderia ajudar outras crianças. Como você. Mas às vezes eu penso... Se estou fazendo alguma diferença. Oi, querido. Como foi sua... Como você fez isso? Como assim? Outro dia você... Estava tentando me contar... O que aconteceu. Eu quero saber agora. Seu pai tinha câncer. Richie. Os médicos lhe deram... Três meses de vida. Por isso que ele estava tossindo... O tempo todo. Entrando e saindo do hospital. Conforme o tempo passava. Toda a aparência dele mudava. Ele ficou tão magro e frágil. E ainda não se preocupava com ele mesmo. Ele se preocupava que você não visse ele daquele jeito. E ele... Ele... Por que ele não me disse que estava morrendo? Ele não sabia como. Ele te amava tanto. Ele não queria te ver triste. Não foi justo. O que ele fez. E como ele fez. Mas eu te garanto... Que ele te amava muito. Mais do que você pode imaginar. Não consegui imaginar nem o que você estava passando. Mas eu quero que você saiba que... Eu te perdoo, pai. É super creatina, cara. Eu sei, cara. Eu preciso começar a aprender como... Nossa, Malik, o que você fez essa manhã? Meu Deus. Nossa, todo dia esse cara é a mesma coisa. O que foi? A mamãe não deixou dinheiro depois que morreu? Não se atreva a falar da minha mãe, Mason. Oh, ele tem problemas com a mamãe. Não, não, mano, para. Malik, para a diretoria agora. Agora. O Julian realmente mudou muito. Está se destacando nas aulas, se dando bem com os colegas. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Uau. É simplesmente fantástico, Sr. Wang. Como chegou até ele? Eu o ajudei a enxergar o óbvio. Nunca é tarde para fazer novas escolhas. Muito esperto. É por aqui. Eu simplesmente não entendo o seu comportamento, Malik. Você sempre foi um excelente aluno. E um ótimo artista. E agora está se metendo em brigas e será reprovado. Eu fui muito tolerante com você devido ao seu histórico acadêmico. E vejo o que você fez. Olha, eu tenho muitos motivos para expulsá-lo, mas eu não quero ter que fazer isso. Então expulsa ele. Não desperdiça o meu tempo com isso. Escuta aqui. Eu achei que você estava aqui porque se importa com o futuro do seu irmão mais novo. Ele estava indo muito bem, até que... Escuta. Eu não terminei o ensino médio. E não fez diferença nenhuma para mim. Malik, você quer terminar o ensino médio? Bem, se é esse o caso, então eu não tenho escolha. Com licença, diretora Anders. Posso falar com você? Eu estou no meio de algo importante aqui. Por favor, é só um segundo. Fique aqui. O que foi? Deixe-me cuidar do garoto. Consegui espaço para mais um. Julian voltou às aulas normais. Ele não quer mais ficar aqui. Isso é inútil. Por favor. Você viu o que eu fiz no passado. Só me dê uma chance. Precisa melhorar a mira. Mas não na minha classe. Alguém viu o Malik? Fico feliz que veio. Mas da próxima, chegue na hora certa. Vou começar a aula com uma planilha. Não. Calma, gente. Isso não é uma prova. Podem se ajudar. Vamos revisar juntos em 15 minutos. Parece que estou preso com você. Espera. 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 Você precisa fazer dupla com alguém. Eu trabalho sozinho. Ei, cara, você ainda me deve 20 dólares. Não se esquece disso. Ai, idiota, olha isso aqui. Eu tatuei o seu desenho, mano. Ei, Malik, quando você vai desenhar o meu, cara? Na verdade, eu tô trabalhando em uma nova peça. Deixa eu ver. Ai, que merda é essa? Esse é melhor que o meu. Com certeza é. Ai, não, cara. Isso é top demais. Você sabe do que eu tô falando, não é? Tô prestes a lançar. Preciso que você acompanhe. Eu tenho missão de casa, então? De novo com isso? Eu já te falei que a escola não vai te dar futuro. Sim, mas eu... Mas, ah, mas, ah, acorda. Coloca sua cabeça no jogo. É assim que a gente paga as contas. E ninguém mais paga por nós. Então você vem... Ou você vem... Malique 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 Malik 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 Ei, ei, tá tudo bem? Você tá bem Era só um pesadelo, tá bom? Estamos na aula Você está seguro Venha comigo O que é tudo isso? Você precisa descansar Não adianta ficar na aula se vai ficar dormindo Eu arrumei roupas pra você E arrumei uma cópia da aula Pra que você não perca nada E por que você tá fazendo tudo isso? Olha Eu não sei o que você está passando Mas você tem muito potencial Você é inteligente, Malik Você tirou nota máxima E teve elogio de professores Não precisa me contar nada Mas quero que saiba que tem apoio Talvez algumas coisas tenham acontecido Para te tirar do caminho Mas nunca é tarde demais Pra escolher diferente Eu vou te ajudar Olha, você não sabe nada sobre mim Então não senta aqui E finja que você sabe, beleza? Sei que é um grande artista Vou deixar descansar Por favor, venha descansado pra aula amanhã Se puder Talvez ele esteja se fechando Porque está deprimido Eu tenho um aluno assim na minha sala agora Pede pra ele falar com o conselheiro Talvez sugira terapia Não sei se o irmão dele deixaria ele fazer terapia Os padrões dele não são de alguém que está deprimido Então o que acha que está acontecendo? O meu palpite? É de que o Malik está com muito medo Medo Os outros sentem medo Os outros sentem medo dele E do que ele poderia ter medo? Eu não sei Ele não vai se abrir comigo Vai fazer o que então? Vou usar a técnica Que minha avó usava comigo quando eu era jovem E eu tinha pesadelos É Entendi Muito bem, turma Hoje nós faremos algo novo Animem-se Hoje vamos sair da sala de aula Cada um de vocês tem uma folha de papai em branco em sua mesa Vou te dar 15 minutos pra escrever todos os seus medos Daí vamos fazer aviões de papel Pera, você quer que a gente coloque nossos medos aqui? Pra quê? Pra você usar contra a gente? Não precisa escrever o seu nome Isso é para os seus olhos E apenas para os seus olhos Considerando um A gratuito em escrita criativa É isso ou podemos ficar na sala? Não, 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 não Tá legal Todo mundo aqui está muito feliz de fazer Essa maravilhosa tarefa que você passou Por que não está escrevendo, Malik? Eu não tenho caneta Uau Isso é bem legal Nunca estive no telhado da escola antes Por favor, tomem cuidado Eu tenho permissão especial pra estarem aqui E agora? Todos nós temos nossos próprios medos que nos assombram Então o que vamos fazer hoje é jogar fora nossos medos Então... Isso é algo simbólico ou o quê? Simbólico? Terapêutico? Chame como quiser Agora, com cuidado Eu quero que vocês cheguem perto da borda Se concentrem e joguem seus aviões o mais longe que puderem Observem seus medos voar para longe Malik? Senta aí, Malik E aí, tá tudo certo? Leonik e sua equipe sujaram o Terence Então amanhã vamos buscá-los de volta Tudo bem Eu agradeço a oferta, mas... Eu acho que eu vou passar Boa sorte, irmão Boa sorte Você tá com a gente Precisamos de quatro Mas eu não quero mais fazer isso, Andrés Olha Eu quero me concentrar na escola Escola? O que eu te disse sobre a escola? Olha, eu sei Mas o Sr. Wang acredita em mim, beleza? E eu quero dar uma chance no que ele tá dizendo Olha, cara Me desculpa, mano Ei, Andrés Calma, cara É legal Sim, cara O maninho quer ir pra escola também Deixa ele ir De qualquer maneira Ele é pequenininho Não E só pra te lembrar Esse é o seu único futuro E sou eu quem decido E se eu quiser que esse não seja o meu futuro? Você não tem uma escolha Amanhã, depois da escola Você vem com a gente Você querendo Ou não Eu não entendo Tipo, eu vou ficar bom algum dia fazendo esses testes? Nunca, mano É fato, cara Opa Não te vi aí Ei, foi mal Eu não vi você aí Ah, você quer dar uma de durão agora Sabe o que eu penso? Que você só fala Tanto faz, cara É isso aí Cai fora Assim como sua mamãe fez Vamos lá, Miso Eu tô realmente farto de você, cara Malik O que você tá fazendo? Só me deixa em paz Não preciso que me ajude sempre Então, eu vou ficar Então, o senhor Wang disse que a gente deveria escrever os nossos medos Não tenho ideia do porquê Não tenho nem certeza por onde começar Mas, aqui vai Melhor que nada, eu acho Eu nunca conheci meu pai Éramos só eu Minha mãe E meu irmão mais velho, Andres A vida não foi fácil E... Eu lembro-me de ver a minha mãe lutando Pra nos apoiar enquanto a gente crescia Eu acho que a pressão chegou até ela Porque ela acabou bebendo muito e usando drogas pra aguentar E lentamente o estresse e o vício a corroeram Eu lembro-me de olhar pra ela E não ver mais a minha mãe Ela se tornou uma estranha Pra mim E então Um dia Ela simplesmente nunca apareceu pra buscar meu irmão E eu na escola Quando eu cheguei em casa Encontramos um bilhete Ela disse que Tava indo embora e Cabia a nós descobrir tudo sozinho Não pude acreditar Eu chorei tanto Mas meu irmão Ele lidou com isso de uma maneira bem diferente da minha Ele acabou se juntando a uma gangue Fazendo tatuagens Vendendo drogas E então Constantemente Ele vinha tentando me fazer A me juntar a ele Então Você consegue ver? Eu nunca quis me envolver Se eu não tenho escolha Porque ele é meu irmão mais velho E Meu responsável legal Eu tinha objetivos e sonhos Mas agora eu sinto que O meu único caminho é a prisão Ou Algo pior Cara Cadê ele? Ei Relaxa cara A gente resolve isso Vamos fazer só nós três Aí cara Precisamos ir se a gente quer fazer isso Bora O que você está fazendo aqui? Eu li Eu li a sua carta Prometo que não vou contar a ninguém Como eu posso acreditar nas palavras que você disse Você literalmente acabou de mostrar que eu sou mentiroso Isso é bom Você pode ficar bravo comigo Mas quero que saiba que tem um futuro pela frente Tem uma saída pra isso E as pessoas se preocupam com você Não cara Apenas para de falar comigo Você não entende o que eu estou passando cara Eu entendo Mais do que acredita Perdi meus pais quando era jovem E acabou sendo só minha irmã Kelly e eu Ela caiu na turma errada e começou a sair com cara de gangue Kelly estava sempre perto deles Ficando fora até tarde Mas uma noite Ela não voltou pra casa Tive que ler o que aconteceu com ela no jornal Eu não só perdi meus pais Perdi minha irmã também Acabei sozinho Então você vê, Malik Ela é a razão pela qual eu comecei a lecionar Para ajudar outras crianças a não cair no mesmo erro Não quero que aconteça a mesma coisa com você Não quero que você jogue fora seu futuro Sim, bem É tarde demais Meu futuro já acabou cara Não, não é Malik Como eu disse a você antes Nunca é tarde para escolher um novo caminho É pra mim Malik Por favor Olha Andres, eu Me desculpa cara Eu não tava tentando te evitar nem você nem nada Cara, eu 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 realmente não queria fazer isso, mano Você tomou a decisão certa Pode dar um minuto pra gente? Teve uma emboscada Eles começaram a atirar Atingiram o RJ E o Terrence Eu sinto muito Eu que peço desculpas Depois de hoje Eu não quero mais esse tipo de vida E eu também não quero pra você Seu professor tá certo Você tem potencial E não precisa jogar fora como eu fiz Eu não tenho um mentor pra me orientar Na direção correta Mas você tem E Você precisa focar na escola Eu não vou te pressionar a nada Nunca mais Quer dizer Como Qual é o seu plano? Meu plano? Eu não tenho futuro Eu abandonei a escola Eu fiz esse monte de tatuagem Ninguém vai querer me contratar Sim, você pode Porque alguém me disse recentemente Que nunca é tarde pra iniciar um novo capítulo Alguém sabe a resposta? É doze Desculpa, eu tô um pouco atrasado Eu tive uma reunião com um conselheiro universitário Sem problemas Acho que eles ficarão felizes em saber que você tirou o A nessa matéria Obrigado, senhor Wang Ah, e obrigado por ajudar o meu irmão a conseguir um emprego também Eu te trouxe uma coisa Eu pintei de memória Com base na foto que você me mostrou Eu espero que você goste Obrigado, Malik Obrigado Claro Ai Caramba Opa Foi mal Esqueci de colocar a placa de piso molhado Ai Tá doendo bastante Tá doendo bastante E aí